E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio de My Summer Car E galera, estamos aí nos preparativos finais pra poder correr no Rally Pois é, finalmente vou correr de novo Já faz um tempo que a gente não pega e faz isso, né? Nem tenho mais o meu troféu, não sei onde foi parar, não tenho a mínima ideia E vamos ver se agora nesse final de semana a gente consegue pegar mais um, né? E eu vou dizer uma coisa pra vocês O carro tá impecável, tá funcionando, tá tudo certo, tá regulado O problema é sair com ele inteiro, né? E onde é que tá minha caixinha de ferramenta? Sumiu caixinha de ferramenta Cadê? Pra variar, tá debaixo do banco Cara, eu não sei porque que buga isso aqui e vai pra debaixo do banco a caixinha de ferramenta, velho Não faz sentido nenhum Tem porquê pra debaixo do negócio e a chavezinha é 13 Vamos tirar essas rodas Vamos botar nossas rodinhas off-road Aí Vamos tirar essa daqui também E é só o que tá faltando E aí, rapaziada Aí é esperar trocar o dia Pra gente Começar a nossa corrida E é isso aí, mano Se vocês tão gostando dos vídeos, tão gostando do canal Galera, não se esqueçam Se inscrevam no canal aí Muito importante fazer a comunidade crescer e se desenvolver E mais importante que isso, galera Deixem aquele dedãozão no like Dedão no like ajuda e influencia muito nos engajamentos E o canal Infelizmente Tá com pouco engajamento Então, galera Deixa aquele dedãozão no like aí pra ajudar, né? Pra dar aquele gás aí no YouTube Beleza? Pra eu poder trazer mais e mais conteúdos Vocês sabem, eu dei uma diminuída nos conteúdos aqui, né? Porque Não tava adiantando postar vídeo todo dia E as visualizações não cresciam Então eu diminuí a quantidade de vídeos postados aí Se vocês querem que volte aquela mesma quantidade de vídeos É só vocês começarem A divulgar aí Pra dar aquela forcinha aí pro canal também Beleza? E não se esqueçam do dedãozão no like Vamos trocar lá o outro lado Aí Devia ter trazido as rodas pra cá, né? Que vacio Aqui tá bom E vamos lá agora Fechou, rapaziada Ah, nossos pneus tão trocados Ah, falta trocar o banco Ih, rapaz Olha lá meus bancos Nem lembrava desse detalhe Tem que trocar os bancos aqui Ah, esse aqui é o passageiro? Não quero ir do motora Esse aqui é drive Esse aqui mesmo Cara, não lembrei que tinha que trocar os bancos, velho Eita E os bancos são meio chatos de acertar esses parafusos, né? Não, tá aqui Número 9 Caraca Se não trocasse os bancos não ia dar pra correr Eu tenho que pegar o capacete ainda Porque o capacete tá lá na casa Tá de boa Aqui Beleza? Tem que fixar também Depois tem que fixar o cinto ainda Caramba, eu não tava lembrado disso Ainda bem que eu vi os bancos aqui Vamos botar isso aqui pra cá Deixa aqui mesmo Vou tirar o outro já pra aliviar o peso também Nem vou botar o banco do passageiro Porque a aliviar o peso ajuda bastante na hora da corrida Então, né? Vai ficar sem Abre aí Abaixa Cadê o bagulho aqui? Tomando-se Agora sim O carrinho tá aí Tá pronto A vantagem, né? É que a gente tem a nossa casa de campo E a nossa casa de campo Nos ajuda Muito Mesmo Porque agora a gente fica bem pertinho do rali E a gente consegue matar a tempo lá nela Então, caraca É uma vantagem Muito alta A gente poder ficar ali Tá, maluco? Tem noção assim Muito bom Ah, eu esqueci que eu tenho que ativar esses Negócio aí Eu tenho que botar o Como é que é o nome mesmo? E Aqui Ah, nossa casa de campo fica pra cá Opa Morreu o carro Como assim, velho? Aí não, né? Ai Vamos lá É, nosso carro precisa dar uma reguladinha Mas não dá nada não A gente resolve Vamos lá Partiu Casinha do campo Bem boa Vamos lá matar o nosso tempo Que esse sabadão Começa os desafios Ah, vai Melhor ainda na casa de campo É que a gente fica perto, né? A gente fica perto do nosso local Ali da competição Ui Já tamo testando o carro Já dá uma diminuída aí Que aqui é a pista Essa aqui é a parte Que a gente retorna pra cidade Essa aqui é a parte mais tenso Na minha opinião A ida é a mais fácil A ida sempre é a mais fácil Agora essa daqui pra voltar É que é tensa pra caramba Tá, aí freia Eita Ui Mas deu ruim Rapaziada Chegamos na nossa casinha do campo aqui Bem tranquilo Tá, nice Tive que botar primeiro E vira aqui Ainda meio que me perco Nossa entradinha aqui Mas tá de boa Vamos parando aqui Cara, já vou pegar a fiação E passar nesse carro a fiação, velho Toma no sabadão aí De manhã cedo Vou tirar as coisas do carro Aqui agora, né Pra A gente poder perder um pouco de peso E poder fazer um Uma boa corrida Pelo menos tentar fazer uma boa corrida, né Porque como vocês sabem O rali é algo Pra arrebentar o carro, velho Não é algo que se Faça com muita facilidade, não O rali destrói com o carro bastante Ainda mais se é Uma curva ou algo assim, né Bom Tá aí, tá inteirinho Tá, beleza Vamos pegar e vamos pra lá Então, nosso capacete já tá aqui dentro Vamos botar Vamos ajustar aqui Se bem que não vai adiantar ajustar muito agora, né Porque, tipo Depois eu vou ter que pegar e Aí Eu vou ter que pegar e vou ter que Me reajustar Porque eu tenho que sair pra fazer a inscrição, né Beleza Carro bombando Toma merda O que que houve? Perdeu a pressão? Eu, hein Maluquice Ué, será que o carro tá bom, galera? Agora já não sei, hein Mas que deu uma falhada Bom Pior que a gente vai descobrir isso no caminho Eu não vou deixar de correr, não Tá um tempão querendo correr nisso aqui Deixar o motorzinho esquentar Até a gente chegar lá também, né Se ele vai esquentar de boa Tá, rapaziada Vamos se inscrever aqui no rali E vamos ver O que que vai acontecer Não tenho a mínima ideia Se isso vai dar bom Se isso vai dar ruim Mas vai ser tudo ou nada Vamos ver Ah, o capacete Esse aqui tem que botar o capacete Antes de me escrever Aí Beleza Agora sim Tamo escrito Bora destruir com o carro então, né Vou ver no que que isso vai dar Ah, só imagino Vamos alinhar bem O máximo que a gente puder aqui Beleza Tô bem alinhado A princípio Não estou bem alinhado Vamos ter que ir um pouco mais pro lado Agora eu tô Botar o cinto Tira aqui Cara Agora eu quero ver Bom Força o nosso carro tem Ele só não pode falhar Deixa eu ligar os meus farol Recorrer de farol apagado Não vai rolar Ah Ah, penalidade 2 minutos Tá, vai, 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 vai Azar Não me liguei Que eu tava passando o cara, velho Já começou errado o troço, né Já começou errado Tudo bem Mas errado ainda é a chuva Ali com chuva, velho Nossa, é agora que tá fazendo a contagem É isso mesmo? Bárbara, tá todo perdido Eita Tomara que tá esvalendo E agora eu não faço ideia Ih, meu Deus do céu E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Caramba, não tá fácil. O motor desse jeito aqui vai dar muito ruim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eita, agora me errei. Nossa, arrebentou a correia do alternador e o carro tá superaquecendo. Que maravilha. O carro perdeu completamente a força. Ah, bomba d'água já era. Nossa, no meio da corrida, no meio do rali, velho. Vamos tirar o carro da pista. Ah, sério isso. Eu não tô acreditando. Nossa, rapaziada. Deu muito ruim. Acabou a nossa corrida. Esperamos, esperamos, esperamos pra fazer. E agora pra voltar também, né? Mais detalhe. E se eu não queimei tudo, né? Ah, amassou a frente. Aquela batida. Opa, peraí. A minha correia tá aqui. O que que quebrou? O que que quebrou? O que que quebrou no carro, então? Um pistão tá aqui. Ah, tá. Quebrou foi o pistão. Nossa, mas o pistão saltou assim do nada. Cadê o troço? Ah, acho que não faz sentido. Onde é que foi parar? Galera, não achei o pistão quebrado. Mas, cara, detonar com o pistão desse jeito, velho. Do nada. Não quebrou o bloco nem nada no motor. Só o pistão saltou fora. É meio impossível de acontecer, mas tudo bem, né? Ah, mas que azar. Tá bom. Beleza, né? Vida que se segue. Bom, galera, voltei aqui até o mecânico. Não tem outro jeito. Vamos pegar o nosso outro carrinho aqui. E vamos nos organizar pra trazer o Satsuma de volta pro mecânico, né? Eu vou ter que refazer toda aquela parte dele. Não adianta. É, não acredito nisso. Cadê o bagulho pra ligar aqui? Limpador. Cara... Como é que pode dar uma zebra dessa, né? Ih, peraí que tá... Deu... Onde é que ligou esse carro? Onde é que tá o botão? Aqui. Aê. Já nem lembrava mais. Vai, tio. Tá ligado. Combustível a gente tem, então tamo de boa. Mas ok, né? Ah, como é que pode, velho? Como é que pode? É, dá um... Dá uma treta dessa. Vambora. Pô, pelo menos o nosso carrinho aqui... Vai nos ajudar. A gente vai ter que resgatar o Satsuma. E ó, ele não quebrou muito perto não, hein? Quebrou lá perto da casa da vovó. Penei pra chegar até aqui. Ah, sem noção, hein? No meio da corrida. É, galera. Pra piorar, ainda acabei morrendo com outro carro, né? Fui lá tentar resgatar o Satsuma e... Lascou. A gente acabou... Batendo e se ferrando. Ah, faz parte. Fazer o quê, né? Nada fácil. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Bom, mano. O resgate vai ficar então pro próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam, né? Se inscreve no canal. Deixa o like e assista as suas notificações. Valeu e até o próximo!